Você sabe o que vale mais a pena hoje em dia ser autônomo ou pessoa jurídica? Não sei. Não sabe? Quer saber um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa aí é uma pergunta que não quer calar. Por isso eu fiz esse vídeo aí comparando com as duas opções pra você poder ver qual se encaixa melhor aí no seu perfil. O que que é melhor aí? Ser autônomo ou ser pessoa jurídica? Primeiro, vamos falar do autônomo. Existem alguns profissionais prestadores de serviço que não precisam necessariamente de um CNPJ pra atuar. Esse é o caso dos autônomos. Mas não pense que por trabalhar de forma independente você não vai ter que lidar com algumas burocracias. Por exemplo, como autônomo, para atuar de forma legal, você precisa se cadastrar na prefeitura da sua cidade e realizar o recolhimento dos seguintes tributos que aparecem aí no seu vídeo. 5% de ISS, que é o Imposto Sobre Serviço Municipal. 11% para o INSS, que é o aí da Previdência, né? 15% a 27,5% de Imposto de Renda, dependendo do seu rendimento, né? Quanto mais você ganha, mais você paga Imposto de Renda. Então, por exemplo, se você for um corretor de seguros e tiver um faturamento mensal de hipotéticos 10 mil reais por mês, como autônomo, todo mês você vai acabar desembolsando o seguinte. 1.880 reais só de Imposto de Renda, já que de acordo com a tabela do Imposto de Renda, por receber mais de 4.664,108 reais por mês, entra na faixa de 27,5% do Imposto de Renda, ou seja, iria pagar a alíquota máxima. Também pagaria 500 reais só de Imposto Sobre Serviço, né? Que é o ISS, 5% do seu faturamento de 10 mil reais aí. E 1.100 reais você pagaria de INSS, que é 11% aí do faturamento. Totalizando, então, 3.430 reais, ou seja, 34% do seu faturamento mensal iria ser roubado em Imposto. E sim, Imposto é roubo, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa jurídica aí, né? Como que ficaria no caso da pessoa jurídica? Atualmente, para atuar com o PJ, os regimes mais utilizados são o MEI, né? Que é o Microempreendedor Individual, e o Simples Nacional. Na verdade, o Microempreendedor Individual faz parte do Programa Simples Nacional, mas ele possui algumas limitações. Além de um leque de atividades reduzidas, para ser Microempreendedor Individual, seu faturamento anual máximo não pode ultrapassar os 81 mil reais, ou seja, se você recebe uma média mensal maior do que 7 mil reais por mês, a melhor opção para você é abrir uma empresa no Simples Nacional. Criado em 2007, o Simples tem foco em Micro e Pequenas Empresas, com faturamento anual de no máximo 4 milhões e 800 mil reais aí, né? Mas é chamado de regime simplificado, porque dentro do Simples, o pagamento dos impostos mensais é feito por meio do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que é uma guia única que reúne os seguintes impostos, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, Contribuição Previdenciária Patronal e ISS. O valor final do seu Documento de Arrecadação do Simples Nacional pode variar entre 4,5%, indo até no máximo 33% em relação ao que você ganha. Isso vai depender de uma combinação de variáveis aí feito pelo CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que leva em consideração o tipo de atividade exercida pela empresa e, consequentemente, o anexo no qual está inserido. Ainda tomando como exemplo o corretor de seguros, ao abrir uma empresa pelo Simples Nacional, essa atividade fica enquadrada no anexo 3, levando em consideração o recebimento dos mesmos R$10.000 por mês, a empresa entraria na faixa dos 6% de pagamento de impostos, ou seja, o valor a ser desembolsado, nesse caso, com impostos, seria de R$600 mensais. Resumindo, como autônomo, esse profissional que recebe R$10.000 por mês, desembolsaria R$3.480 com impostos, enquanto que fazendo a mesma coisa, mas sendo pessoa jurídica, como uma empresa aberta pelo Simples Nacional, ele gastaria apenas R$600 por mês com os impostos mensais. Então, você vê uma economia absurda. Então, muitas vezes, compensa sim ser pessoa jurídica, tanto quanto MEI, quanto com uma empresa no Simples Nacional. Tem que analisar cada caso, pois cada caso é um caso, cada atividade é de um jeito, e cada alíquota varia muito, dependendo da atividade que você escolheu. Mas, estudando, você consegue fazer uma boa economia. E o melhor profissional para te ajudar a fazer o planejamento tributário pode ser o advogado tributarista, ou também um bom contador que entende da parte tributária. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. e que Deus te abençoe. 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 Vamos lá.